Dia 27 De abril de 1980, eu realizei uma projeção astral que foi bem interessante. Eu saí do corpo, bom, eu deitei na minha cama, naquela cama do lado direito, e comecei a, o meu exercício para sair é simples, eu deito, relaxo, daí eu já sinto aquela vibração e saio em 20 segundos, 25 segundos no máximo. É interessante isso, uma coisa até que a gente tem que estudar para entender como é que isso funciona, mas é o que eu tenho feito. E eu fiz isso, fiz isso, me desdoquei até acima de 4 metros de distância, até agora eu tenho achado que esses 4 metros aí é uma coisa nossa, não tem grande poder para segurar a gente. Mas eu aprendi assim, então eu ultrapasso os 4 metros, depois dos 4 metros eu estou acima do que é dado da casa, uns 2 metros mais ou menos, 1 metro e meio, e aí eu vou com tudo. Subo 300 metros, Quando eu cheguei em 300 metros, eu tenho uma visão muito boa da cidade, né? Não se pode esquecer que eu moro em Manaus, né? Em Manaus, nessa época, em 1980, não tinha prédio, né? Os prédios que eu tinha eram muito baixos, muito pequenos, né? Então, cheguei nessa altura, 300 metros, olhei a minha volta, né? Nessa época, dava para a gente enxergar muita coisa, estando a 300 metros de altura, 300, 300 e poucos metros de altura, dava para enxergar. Porque o local onde eu morava era um local que tinha uma certa altitude, e dava para ver muito distantemente o rio Amazonas. Aquilo para mim era fantástico, né? Era um churro. Dava para ver prédios, dava para ver coisas que eram da época que Manaus foi fundada. E eu olhava aquele fiozinho longe para a borda do rio Amazonas e ia para lá, né? Eu tinha que ir para lá. Eu ia ao mercado que tinha lá. Porque esse mercado, para mim, era um lugar muito cheio de atividade, né? Então, eu sabendo disso, eu me dirigia para ele e ia com tudo. Depois que eu passava o mercado, eu estava praticamente no rio Amazonas. Isso, para mim, era uma coisa muito boa. Eu estava a 300 metros de altura sobre o rio Amazonas, né? Vendo todas as coisas que havia lá. Nesse tempo, eu não fazia atuações em corpo mental todas as vezes. Eu fazia muito mais em corpo astral pelo fato de se ter um contato muito mais próximo com as coisas, né? Tudo que eu vi era muito próximo. Muito próximo do plano físico, né? Então, eu estava a 300 metros de altura, olhando as águas do rio, né? Olhando as duas margens e eu ficava curtindo a possibilidade maravilhosa que eu tinha de ficar flutuando no ar e olhando todas as coisas que estavam presentes ali. Para mim, era uma experiência maravilhosa, né? E eu fiz isso algumas centenas de vezes, né? Ficava olhando aquilo, né? E depois eu saí de lá e comecei a andar sobre o rio Amazonas. A essa altura, mais ou menos, de 300 metros, né? E vendo todas as coisas que tinham dentro do rio. No rio negro não dava para se ver muita coisa, mas no rio Amazonas já dava para se ver, né? Dava para ver alguns peixes, algumas... E para mim aquilo era maravilhoso, né? Tanto é que muitas vezes eu entrei na água para ver as coisas de uma forma muito mais próxima, né? E dessa vez eu fiz isso mesmo. Eu desci, entrei na água e fiquei flutuando. É, flutuando. Essa é a forma de falar de quem se projeta como... Fiquei ali dentro, andando e olhando as coisas que haviam dentro da água. É óbvio que a gente vê muito mais do que se você tiver simplesmente sem máscara dentro da água, né? Você vê muito mais. E eu fiz isso e vi muita coisa, né? Ficava entusiasmado com esse tipo de experiência que eu fazia, né? Aí eu andei por baixo da água um bom tempo, né? Talvez uns 20 minutos. Andei, fui, voltei. Aí depois eu saí mais ou menos do mesmo ponto em que eu tinha entrado, né? E subi. Voltei para... A 300 metros acima da minha casa. Desci. E fiz as minhas anotações, né? Essas anotações que eu estou falando agora. Mas foram experiências muito boas, né? A 300 metros acima da minha casa. E aí 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 Tchau.